Oi, oi meus amores, boa tarde meus amores, oi meus amores, boa tarde meus amores, são exatamente 2 horas da tarde, né, estou indo para uma festinha, né, com o meu irmão da minha comadre, tá indo, eu, oi, meu esposo aqui ó, foda-de-vindo, tá o pessoal lá atrás ó, meu filho, a minha irmã, a Britney tá ali ó, o Arthur, o Isma tá na onde, meu Deus, como tô chegando, acabei sentindo o Isma aí, meu povo, e é isso aí meus amores, eu comprei um bolo, né, assim, a gente fizemos um grupo, quem fizer aniversário, né, a minha irmã leva de bom prato, né, aí um leva o bolo, outro leva a carne, outro leva a linguiça, outro leva refrigerante, aí montamos um grupo de, acho que 12 pessoas, se eu não me engano, e agora em março sou eu, viu meu povo, dia 10 de março, final aniversário, hein, vou levar tudo pra vocês, tá passo a passo, a mão mesmo no olho, eu cheguei lá muito só pra você do bolo, e eu fiquei carregada de levar o bolo, tá aqui o bolo, bolo lindo, maravilhoso, o bolo aqui é muito bom, né, recomendo, tudo pra vocês. O bolo tá, bolo tá aqui meus amores, no meu colo, ó, se vocês estão vendo, tá embaladinho, parece que chegar lá e mostrar pra vocês. Tá bom meus amores? E é isso aí meus amores, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, assina o tivinho, se você é novo por aqui, também se inscreva no canal, tá bom meus amores? Vamos que vamos! O bolo tá aqui meus amores, eu vou te, 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 eu vou te mostrar pra vocês. Chegou o convidado de morra aí, ó. Silvio! Tá aí presente já, ó. Olha, já tá presente o senhor, ó lá. Sim, sim. É de desonar, né? Meus amores, olha a nossa linda minha fumada aqui. Ai, meus amores. Olha, eu tô bonita hoje, olha a minha fumada, da aplicação. Bianca, linda maravilhosa. Eu posso. Olha, eu sou amores. Olha, eu sou amores. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. É isso, oi. Prit, ri. Ó, Ruzi. 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 Olha que linda, que garça Olha a alegria dele, quem quer? 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 O que é isso? Eterno 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 Sometimes I feel that my love flow out Things don't go to plan, I kinda lose my mind I hope it's real, this life comes around Just skip your faith and search for the fountain Tommies of the answers, the blood running through our core It's best to not feel sorry when it's over Eterno I will be the greatest that you've ever seen before Eterno 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 O que é isso? 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 O que é isso?